Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha só, hoje nós vamos fazer dois vasos estilo lanterna de jardim que vai ficar um show no jardim, na decoração do seu jardim Olha só, eu amei fazer essas duas ideias e tenho certeza que você vai gostar Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações, assim sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui acompanhando tudo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto